Olá, Guerreiros Teno! Beleza, galera? Bem, pessoal, mais uma vez, juntei os amigos, vim aqui pro simulacro, tá certo? Pra mostrar pra vocês o segundo vídeo, segundo não, né? Terceiro, bem dizer, vídeo dessa série Gara Destruidora, tá certo? No primeiro vídeo foi uma prévia, tá certo? No segundo vídeo eu fiz, mostrando pra vocês aqui, a gente dando, mostrando pra vocês o dano da Gara com 226 milhões de dano, quebrando a barreirinha apenas uma única vez, 226 milhões de dano, quebrando a barreira uma única vez, estacando os Arcanes da Gara, tá certo? Sem estacar o Arcane, você lembra quantos milhões nós demos, ô Diango? Sem estacar o Arcane? Não lembro, não lembro. Ah, velho ruim de memória. 198 milhões de dano. Isto é, você não quer ter preocupação com o Arcane, 191 milhões de dano. Porra, tá bom o que é mais? Então, esse é o segundo vídeo da série, se você não assistiu o primeiro, nem o segundo vídeo, tá certo? Primeiro foi uma prévia, tá certo? Mas tô contando com ele também. Que nós quebramos a barreirinha três vezes, e já quebramos a máquina, dando mais de 2 bilhões, 147 milhões de dano. E isso ultrapassa o cap de dano do jogo, e começa a dar dano azul, dano negativo. Esse foi o primeiro vídeo de 3 minutinhos. Foi bem engraçado, tá gente? Quase maior da manhã que a gente fez isso, se você não assistiu, assista. Foi bem bacana, tá certo? Então, mostrar pra vocês agora a Gara Suporte, a sentinela que nunca dorme. Beleza, galera? É o papel da Gara Suporte dentro do esquadrão. Vamos lá, então? Vamos voltar aí pro Zoframe. Meu amigo Diango, velho de guerra. Então, gente, Gara Suporte. O que Gara Suporte tem que fazer? Tá certo? Tem que fazer, primeiro de tudo, habilidade em todos os membros do esquadrão, em todos os membros do esquadrão, inclusive os pets e os espectros. Ah, Johnny, mas pra que isso? Cara, isso é muito importante, por diversos motivos. Primeiro, tá? O dano que nós vamos acumular em nós mesmos, os pets e os espectros, sejam eles quais forem, também acumulam esse dano. Isso é muito importante, cara. Se numa sobrevivência, por exemplo, ou numa defesa, que você pare um espectro, manda ele parar. Tem aqui o comando aqui, ó. Vocês sabem, né? Tem o... Cadê meu espectro, safado? Ô, espectro sem vergonha. Pera aí, deixa eu botar aqui meu espectro aqui. Ó. Tem o comando, quando você chega perto do seu próprio espectro, do seu, a manter posição, tá? Só funciona obviamente com o seu espectro, certo? Você mantém ele parado. Você chega perto de um túnel, uma porta, ou um respaw dos inimigos, deixa ele paradinho, perto de onde vocês estão ali paradinho. Todo e qualquer inimigo que passar perto dele, já toma hit kill, tá? Mas, para isso, é importantíssimo que, quando você estiver estacando dano com a gara, você tenha que manter ele parado, perto de onde vai quebrar a barreira. Igual eu mantive o meu aqui agora. Diango, para com os teus pés aqui também. Certo? Quando você tenha ele parado, perto de onde vai quebrar a barreira. Se ele estiver parado muito longe, ele não absorve o dano. Aí não adianta nada, tá certo? Os pets, sabe como é que pet é, né cara? Essas pragas não param quieto. Neto que te vai fazer uma defesa um pouquinho maior, uma sobrevivência, essa desgraça está sempre caindo. Tem sempre que levantar, tá certo? Mas, mais ou menos, se você não ficar se comovendo muito, tá certo? Eles ficam paradinho ali, onde você está. Então, gara suporte, começou a missão, fazer o porém de todo mundo. No começo, gente, isso é ruim de fazer, tá? Tem que botar pede de energia. Certo? Botou ali, um pedezinho de energia, você já fez o porém de todo mundo, e um pede de energia, já vai encher. Tá certo? Aí vem, a gara, de ataque, que é aquela que eu mostrei no vídeo pra vocês anterior, que eu mostrei aqui, 20 minutos de vídeo mostrando isso. agora vai quebrar a barreira. Mas antes disso, ela tem que fazer o eclipse, tá certo? Eu, que estou com a suporte, tenho que fazer o pisão, 304% a mais de dano, tá certo? Agora sim, ela quebra a barreira. Vamos lá, Django. Aí, 3 milhões, 680 mil, de dano. Isso, gente, é porque só está eu e ela, tá? Não estamos com nidos, espetado na gente, só os espectros, tá certo? Vocês lembram quantos porcento o espectro do meu nidos estava dando, de aumento de dano, no último vídeo, que estava só eu no simuláculo? Você não lembra, né? 28%, tá certo? Olha quanto que ele está dando aqui. 58%. É como se cada aura Power Donation estivesse subindo o dano em 10%. Tá certo? Era 28%, com mais 3 auras, aumentou mais 30%. Porra, interessante isso, né, gente? A Power Donation, ela não só favorece o dano, tá certo? De todos em mais, quantos porcento? Django, quantos porcento cada warframe desse está ganhando a mais por causa das 4 auras Power Donation? 60%, se eu não me engano. 60? Quanto você acha que é, Darley? Não faço nem ideia. Darley. Você sabe, Tiago, sou ruim de conta. Tiago, escreve no chat aí pra gente, quantos porcento que dá de aumento de dano em cada um de nós por causa de 4 auras Power Donation? Vamos ver se o Tiago sabe. Demorou muito, também ele sabe, não. Tiago é matemático, Tiago é calculadora. Bem, gente, a aura, ela te tira 30 e dá 30 para os seus aliados, tá certo? Então, eu estou perdendo 30 e estou ganhando quantos dos meus aliados? 30. 90. 90, tá certo? Mas eu perdi 30, então meu amigo de ângulo estava totalmente certo, 60%. 60. Tá certo? Mas, isso não bufa só a força do poder, bufa também os espectros. Então, isso é muito bacana, cara. O espectro do Nidus é uma excelente opção quando o que você precisa é aumento de dano, tá certo? Mas, tem que estar com a Power Donation. Beleza, galera? Então, fiquei falando, já perdi aqui a duração, a sentinela que nunca dorme acabou dormindo. Vamos lá, amigo de ângulo, bora fazer de novo? Bora. Deixa o bichão espetar em você aí que já dormiu, borracha fraca. A tripa do meu aqui tá poçante, ficou mole não. Vamos lá. Vamos lá. Esse é mineiro. Esse é mineiro. Cara de pau. Aí, pisão. Ih, caralho. Deu menos o pisão. Não, eu esqueci, eu esqueci aqui de fazer habilidade. Ai, Jesus, a cara que nunca dorme tá dormindo pra caralho. Agora sim, agora eu vou mais, mais vacilar não. agora sim, fazer o pisão. 304%. Ué, peraí, alguma coisa deu errado? Não, peraí, peraí, meu espectro, só porque eu falei que ele não tava com a borracha fraca, miserável, deu mole. Aí, viu, gente, 229% sem o espectro, com o espectro 304. É uma diferença bem grande, tá certo? Agora sim, meu amigo de ângulo, pode lá. Alguma coisa deu errado, só deu 1.46. alguma coisa deu errado. Eu estou com o baixo máximo. Acho que não, acho que ele não empurrou a tripa lá. Olha lá, tá sem a tripa. Safado, espectro sem vergonha. Não vou nem pular no buraco, espera acabar a duração. Agora ele empurra a tripa. De vez em quando buga, gente, aqui o vídeo é ao vivo, tá certo? Não tem corte, não tem edição, então vamos ter um pouquinho de paciência. Agora sim, vamos lá, fazer coisa de todo mundo novo. E também, gente, a gara é dar uma redução de dano de 90%, vocês repararam ali não? 90% a menos de dano, é uma redução bem grande. Claro que, numa long run, encarando inimigos 4.000, 5.000, isso não dá diferença nenhuma. O que vai te salvar mesmo é só o shield gate. Aí, de novo, o espectro não espetou, mano. Vou tirar o espectro daqui. Tá cansado? Cansado, pede pra sair. Agora sim. Põe um mineiro aí. Agora sim, rende 4%. Agora sim, tá espetado também. Manda bala. Aí sim, 3.680.000. Tá certo? Mas aí eu falo pra vocês, será que o espectro, se ele chegar... Ah, o espectro ele tem vontade própria, né? Não vai chegar lá perto do inimigo. Eu queria mostrar pra vocês o espectro matando, pra vocês verem que eu não tô mentindo e nem exagerando, que se ele chegar perto ele dá hit kill. uma porra, é difícil ele chegar lá perto. Vamos ver se ele chega lá. Se ele não chegar, pelo menos o cobrou. Viu aí, gente? Deixa a gara suporte. Vamos ver aqui. Se eu chegar perto, eu mato, né, gente? Não tem dúvida disso, né? Vamos ver lá. Vai, cachorro. Pega lá, cachorro. Pega, cachorro. Vai, cachorro, miserável. Eu te botei as cartinhas pra de ataque. Vai, sem vergonha. Filho da puta. Vai, miserável. Quer que eu atire? Quer que eu atire? Eu atirei. Pronto, vai lá. Atirei. Vai, cachorro. Pega, Rex. Eu te falei que esse aí é... Pega, Rex. Vai, cachorro maldito. Você é meio de China. Você é falsificado. Ele tá com o poder. Olha lá, mas não vai, cara. Vai, filho da puta. Se fosse pra morrer, ele ia ser desgraçado. Vai, viado. Isso é uma cadela, rapaz. Essa porra deve ser fêmea. Não é possível, cara. Agora ele vai. Agora ele ficou puto. Vai. Vai, xinguei. Pô, aí não vai, né, cara. E pior que nem o espectro. Ah, já sei, ó. Pera aí. Ah, não. Se eu fizer outro espectro, agora não adianta nada. Do Nidus. Não vai estar com o poder. Ah, não quer ir, não. E olha que eu botei. Não tem uma cartinha que faz o Sarrasa desarmar o inimigo VIP? Que ele vai em cima assim, ele pula em cima pra poder tirar a arma do cara? Tá com essa carta. Por que ele não vai lá? Vai, sem vergonha. Não vai, não. Porra, quer estragar meu vídeo, filha da puta. Tá com a cara dele, ó. Vai lá, Rex. Porra. Sua vez, traz o cachorro de verdade. Vai, Rex. Ah, cachorro. Cachorro, sem vergonha. Sai contendo, Johnny. Sai contendo e vai perto do inimigo. Que ele te acompanha. Porra. Ah lá. Ah, Django. Porra, que tu não falou isso antes, Django? Porra, tem mó vacilão também, hein? Aí, galera. Ó, ó o cachorro. Olha a vingança do cachorro, mano. Aí, Django. Porra, tu der foi muito boa. Salvou o vídeo. Olha, gente. Olha a ideia que Django deu. Você quer matar e não quer morrer? Deixa só o cachorro vir. Vem, Rex. Olha que bonito. Hit kill em todo mundo. Porra, Django. Tu não pensou nisso antes, Django? Porra. Cara. Gente, quando vocês forem ver o vídeo, Thiago e Darley, cara, vocês não vão nem acreditar. Quebramos o vídeo uma vezinha aí, brincando aí, ó. Uma vez. Vou botar de novo. Uma vez que a gente quebrou e o cachorro tá matando tudo. Ó. Deu pra me ver daqui. Ó. Ah, é. Vocês tão vendo, porra. Também sou um mané, também. Ó. Deixa eu fazer a habilidade aí de novo pra não perder a habilidade. Ó. Olha a ideia que... Gente, olha o que você pode fazer na partida. Deixa o teu offrame lá protegido e só vem com o cachorro, irmão. Aqui, ó. Só o cachorro. Vem, Rex. Vem, Rex. Ó aqui, que bonito. Quero ver qual vídeo que você está assistindo esse vídeo agora. Qual foi o vídeo gringo, japonês, americano, a merda que tiver que tem um cachorro tão bolado quanto o meu. Duvido você mostrar ali. O cachorro que mata aí. Ó. Quantas tem ali? Dois. Seis heavy gunners nível 180. Seis, dois, quatro, seis, é. Que mata heavy gunners nível 180 com hit kill. Qual o cachorro que faz isso? Cara. Ficou muito maneiro, cara. Eu joguei solo essa porra pra terminar o cachorro. Foi a maior cuspa esse viado chegar perto. Aí, aqui, ele chegou perto. Mas tem o cooperador. Diango. Valeu pela dica, hein, cara. Porra, uma dica muito legal, cara. Muito legal mesmo. Valeu muito a pena. E, pessoal, uma coisa importante. Tá? Estamos fazendo sobrevivência. Quatro horas de sobrevivência. Inimigo nível 3, 4 mil. E temos que pegar uma cápsula que está lá naquele waypoint lá, ó. Ah, é. O pessoal aqui já perdeu a habilidade. Pera aí. Deixa eu fazer aqui. Eu renovei pra gente não perder. Ah, foi? Show de bola. Tem só os cachorros que não teve que ficar na área porque não tem alcance, né? Tem duas garas. Essas duas garas dormiam. Ah, tem que pegar uma cápsula lá onde está o waypoint lá, ó. Só que aí você está no void. Pô, como se já não bastasse. Está abrindo relíquia que já vem no lify. Você está no void. Tem no lify chovendo pra tudo que está aqui é lado. Ou uma sobrevivência corpus qualquer da vida. Tá certo? E tem que ir lá pegar uma cápsula depois da porta. O que você faz? Você vai com a frame ou vai com o operador? Vai com o operador. Tá certo? Primeiro, o operador ele vai ter uma sustentabilidade maior. Você pode fazer o 10, você pode ir no void mode. Sustentabilidade maior. Tá certo? E segunda coisa e mais importante. Se você cruzar com o nullifier e você passar por dentro da bolha, você perde totalmente a habilidade. Não importa se você tinha 500 milhões, se você tinha 1 bilhão, se você tinha 2 bilhões. Perde tudo. e dependendo do esquadrão que você estiver, pra você recuperar 1 bilhão de dano com a gara é uma merda. Tá certo? Claro que, porra, você estacando ali igual a gente fez lá no primeiro vídeo. Porra, 900 milhões quebrando uma vez, se dane pra perder a habilidade não vai. É fácil de fazer. Tá certo? Mas, em circunstâncias normais é mais difícil. Tá certo? Mas aí fica o seguinte, e se o cara demorar pra ele pôr lá pegar a cápsula? Se o operador estiver fora do warframe, ele perde a duração se eu recastar no warframe? Vamos fazer um teste? Darley, para naquele waypoint 1 lá. Vai lá no voddesk lá. Ó. Então aqui, gente, a gara suporte, igual fala no título do vídeo, é a sentinela que nunca dorme. Não pode dormir. Tá certo? Ó. Aí vai, aí ó. Eu tenho aqui no momento, o Darley tá com 13 segundos. Tá certo? Vou refazer a habilidade. Ó. Ih, Johnny, você falou que a duração ia recastar, mas não recastou. Olha lá, tá com 3 segundos, 1, 0, perdeu a habilidade, Johnny. Caramba, Darley, volta pro operador. Bota só clicar aí pra poder voltar pra ele. Clica aí pra voltar pro operador. Pra voltar pro warframe, aliás. Ó, voltou, 25 segundos. Tá certo? Porque isso, não sei se é um bug, se é um lag, como é que eu vou chamar isso? Você é só cagada da DR, não sei. Tá certo? Mas quando o operador tá fora do warframe, a habilidade não recasta, não aparece na tela. Tá certo? Mas foi recastada. Tá funcionando. Tá certo? Olha lá, 39 segundos, 38, sai todo mundo com o operador aí. Vamos lá, todo mundo sai com o operador. Ó, Darley já sai com o operador. Aí, todo mundo sai com o operador. Certo? Olha lá, pra mim, só o Thiago que ainda consta. Tá certo? Faz a habilidade, não aparece que recastou de ninguém. Não aparece que recastou de ninguém. Agora, todo mundo volta pro operador. Olha lá, todo mundo ainda tem duração. Bem bacana, né, cara? Bem legal mesmo esse negócio. Então, a Gara, ela tem que ficar muito esperta com isso. Tá certo? E a Gara, ela, é um sentinela, é um duplo sentinela, porque ela tem que vir com a Mitter. Porque é ela, tamo aqui, no local seguro ali, eu tô com a Mitter aqui, de olho, no Nullifier. Porque é o único inimigo, o único, que vai botar medo na gente. É o único. Tá certo? Bombard, Heavy Gunner, mesmo que o Bombard venha de muito longe, dando tiro, ele der um tiro na gente, a gente não morre. Porque agora tem Shield Gate. Tá certo? Ih, tomei um tiro, perdi o escudo. Já saio com o operador. Acabou. Não vai mais me matar. Saio com o operador, tô no Void Mode, a Gara suporte. Já veio ali, já fez a habilidade, recastou. Se algum membro do esquadrão cair, eu vou salvar com a frame? Não, pô. Saio com o operador, salvo com o operador. Não tem problema, muito fácil de se fazer. Cara, é uma jogabilidade muito boa, muito forte pra se fazer. Infelizmente, pra causar um dano muito alto, é necessário um esquadrão muito bom. Isso é muito difícil de se conseguir. Você acha que é fácil? Eu conseguir um esquadrãozinho todo montadinho, pra fazer 226 milhões de dano? Não é, tá certo? Mas, se a gente conseguir manter pelo menos 100 ali, padrãozinho, já tá bom, porra. Eu comecei a missão batindo na barreirinha. 10 vezes, já fiz 1 bilhão, cara. 10 vezes, que não vai levar nem 3 minutos. 1 bilhão de dano. A gente já pode jogar ali, ó, 4, 5, 6 horas de jogo sem problema nenhum. Beleza, galera? Então, já ensinei pra vocês a importância da aura Power Donation, mostrei a importância do espectro, a importância da gara suporte, tá? Uma gara só não é legal de jogar, tá? Porque ou você sacrifica dano, ou sacrifica duração, ou sacrifica alcance, tá certo? Uma sinergia, a sinergia entre as duas garas, creio eu que seja a sinergia mais poderosa do jogo, tá certo? Sem sombra de dúvida. E olha que eu gosto muito da Nix, hein? Só que não tem sinergia entre duas Nix, né? Certinho, pessoal? Alguma coisa pra acrescentar, Django? E o Django foi lavar a louça. Não, tá bem explicado aí, Django. Ficou legal, né? E olha, meu amigo velho, e meu amigo velho de guerra ainda deu uma dica boa, né? Quer matar só com o seu pet? Larga o teu offrame aqui e vai lá, seu cooperador, e fala assim, ó, pega hex, hit, kill. Imagine um heavy gunner, perdi a duração, fiquei falando, tá acabando o vídeo já também. Imagine um heavy gunner, lá perto de você ali, ó, nível 3 mil, aí você olha assim, ó, você matou meu pet, né, safado. Pera aí agora. Sai com o operador, vai pertinho dele, chama o Rex. Rex chegou, hit, kill. Porra, não dá uma satisfação, uma honra lavada? Engraçado pra caramba, né? E hoje, pessoal, primeira vez, hein? Primeira vez do meu amigo Darley, que também entrou agora há pouco no nosso clã. Primeira vez também do meu amigo Tiago Blackboard, primeira vez também aqui, recente no nosso clã, primeira vez gravando um vídeo com a gente, tá certo? Aí, ele tá sem fone, gente, que o fone aí tá dando eco, tá certo? Aí eu pedi pra tirar, pra não ficar dando eco no fone durante o vídeo e ficar ruim. Mas, Tiago, bota o fone aí, dá um salve pra galera, Tiago, pra gente ouvir sua voz, pô. Opa, salve aí, galera. E aí, Tiago, o que você tá gostando do O Discutendo? Galera boa? Galera boa. Galera boa, né, cara? Só cara velho, mano. Puta merda, só velho de guerra. Isso aí. E aí, meu amigo Darley? E você, o que você tá achando do O Discutendo? O negócio que você falou, é a primeira vez que eu tô aqui participando e espero que eu venha somar aí com vocês aí, pra poder mostrar pra galera aí o trabalho que você tem desempenhado no iFrame aí pra pessoal, né, jogar mais, se interessar mais pelo jogo. Inclusive, Darley, prepara os teus iFrame aí, ou Nidos, ou Chroma, porque vamos gravar uma long run, ficar umas quatro horinhas na missão, pra gente ver até onde essa gara mata com facilidade. Apesar de que já fizemos isso, né, gente? Já botamos a gara aí com dois bilhões, tá certo? E porra, cinco horas de jogo, a gente matando tudo sem nenhuma dificuldade, tá? Se é claro que naquela época a gente perdia o dano e pra você recuperar um milhão de dano era uma tristeza danada porque a gente fazia o máximo que a gente pegava era quarenta, cinquenta milhões e agora pega duzentos, tá certo? É uma diferença muito grande, pega novecentos milhões se tiver buff da relíquia, gente. Você tem noção do que é isso? Eu vou gravar pra vocês no vídeo rápido, depois que eu fizer o vídeo do Nidos e do Chroma, que eu vou fazer separadamente, explicando, tá? Eu vou gravar um vídeo abrindo relíquia pra vocês. Pode ser relíquia de captura, relíquia de sobrevivência, só pra mostrar quando os warframes corrompem, fica aqui um buff da relíquia, o dano absurdo que a gara faz. Me aguarde que vocês vão ver, tá certo? E o vídeo ficou mais longo do que eu esperava, fiquei um tempão ali pro cachorro, pega a hatch, cachorro da puta, não sai do lugar. Então, pessoal, muito obrigado aí pra você que assistiu até aqui, tá certo? Cara, não dá pra você fazer a gara de ataque, porque depende de uma melee, porra, depende de um riven muito bom. Cara, dá pra você fazer, mesmo que você não consiga fazer sem, igual eu fiz o vídeo pra vocês ali, acho que eu fazia um milhão, quinhentos e oitenta, só com a gara de ataque, porra, você consegue fazer quanto? Ah, consegue fazer quinhentos mil, de um terço do dano, não importa, bicho, porra, se você levar os seus amigos, seus amigos, porra, se prontificarem, se fortalecerem, colocar a aura forma que precisa, pra poder colocar o Power Donation, se esforçarem pra pegar as habilidades dos warframes lá no helmet, porra, esse gordão do capiroto que é ruim de pegar pra cacete, quase ninguém tem esse Nullish lá no helmet, porra, vai com seus amigos, vai junto com eles, pega o gordão, bota pra fazer, pega o volt, pega os warframes de buff que precisa, porra, monta o esquadrão, poxa, passa essa ideia adiante, cara, eu não peço pra você me dar like, eu não peço pra você me acompanhar nas redes sociais, eu não peço nem o seu dinheiro que agora virou moda youtuber pedir dinheiro, tá certo? Mas cara, compartilha a ideia do vídeo, não precisa nem compartilhar o meu vídeo não, não precisa compartilhar o meu vídeo, compartilha a ideia e nem precisa falar que foi no meu canal que você viu, não precisa não, não precisa nem me dar crédito não, só compartilha a ideia, torna o warframe um jogo melhor de se jogar, só isso que eu te peço, porque se for depender da DE, a gente tá ferrado, tá certo? Porque infelizmente essa é a mais pura realidade, é uma empresa horrível que está administrando nosso jogo, que está tornando nosso jogo cada vez possível, eu estou aqui em março agora, faz sete anos que eu estou aqui no warframe, cara, o warframe é um jogo muito bom, é um jogo com potencial imenso que eu vejo que está sendo destruído por essa empresa, cara, a impressão que me dá é que é uma empresa de fundo de quintal e não uma multimilionária que gerencia o nosso jogo, infelizmente, eu já gastei jogo aqui, é dinheiro aqui, tá? 800 reais em sete anos eu gastei aqui, me arrependo? De certa forma não, porque eu gastei naquilo que me diverte, tá certo? Tem jogador que fala ah, você é trouxa, gastou dinheiro com um jogo que pode ter tudo de graça, eu nunca gastei um centavo, se os jogadores fossem iguais a você que nunca gastou um centavo, não ia ter o warframe pra jogar, porque a DE não é uma empresa filantrópica sem fins lucrativos não, meu amigo, ela está aqui porque teve jogadores lá atrás no começo, como eu, e os founders do jogo que gastaram dinheiro, por isso que ela está aqui hoje, porque se não fosse pela gente que gastou dinheiro, não ia ter jogo pra hoje você dizer que chegou até onde chegou sem gastar um centavo, essa é que é a mais pura verdade, tá certo? mas é isso, gastando ou não gastando, o importante é você se divertir, traga com seus amigos, passa a ideia adiante, e eu ainda vou fazer dois vídeos mostrando o Chroma e o Nidos, tá certo? Deve ser um vídeo um pouquinho mais curtinho, porque esses vídeos estão longos pra cacete, mas não obrigam ninguém a assistir, ninguém me paga nada, eu não ganho nada do YouTube, ganho nada da DE, ganho nada da Twitch, ganho nada de ninguém, nenhum dos meus amigos são YouTubers, nós somos apenas jogadores que ajudam outros jogadores fazendo vídeo. Beleza galera, alguma coisa pra acrescentar aí, Django? Não, é isso mesmo, Johnny, tava muito barulho aqui, pode continuar. Então pessoal, o vídeo foi esse, muito obrigado por ter assistido, agradecerei imensamente se você passar a ideia adiante, tá certo? Porque fica muito legal eu botar aqui, na aba aqui do recrutamento, escrever ali, sobrevivência 3 horas, sei lá, ou qualquer merda que for fazer, mas eu preciso de um esquadrão da Gara Nuke, porra, e já recebeu um montão de mensagens, opa, tenho o Chroma, tenho a Gara Suporte, eu tenho a de ataque, eu tenho o Nidos, excelente irmão, mas se eu fizer isso hoje, vai aparecer quem aqui? pode até aparecer Cloma, Nidos, Gara, mas não vai ter a build que eu preciso, não adianta nada, não vai ter habilidades ou helmet que eu preciso, também não adianta nada, ou pouca coisa. Beleza galera, então o vídeo foi esse, fique atento, e não se esqueça, juntos, nós somos mais fortes. Avante, Steno.